Como é que se chama? Hélder Que igreja é que vem? Da Igreja Vila Nova de Gaia E qual é que é o testemunho que tem para nos contar? Assim, eu acabei o 12º ano no curso de eletricidade e desse curso fazia parte um estágio profissional e andei lá a estagiar e ao fim do curso gostava de ficar lá na empresa onde estive a estagiar até eu falei com os patrões e disseram que não precisavam de mim para tentar ir procurar emprego outro lado porque para agora que não dava e eu andei assim durante 3 meses, sempre à procura ou o quê mas realmente era mesmo lá naquela foca que eu gostava de ficar porque era no curso onde eu estive a estudar e facilitava muito mais as coisas e então houve uma vez que eu vinha a uma reunião aqui da igreja e o pastor falou naqueles papéis de lutar até vencer durante 7 semanas e eu escrevi lá o nome da empresa que queria, tudo detalhadamente e todos os dias à noite visualizava aquela folha e via-me já trabalhar naquele emprego aquele emprego era meu e não podia ser de mais ninguém porque se a Bíblia assim o dizia, tinha que funcionar e então eu fiz, passada uma semana, o patrão telefona-me a dizer para ir lá à fábrica eu fui lá e ele disse-me que já precisava de mim que já ia começar a trabalhar agora estou a trabalhar lá até hoje e Deus tenha abençoado a minha vida financeiramente o meu ordenado cada vez tem sido melhor